E aí 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 O arap Bem-vindo ao BBV Studio Retrocas Esta semana temos um convidado especial O meu grande amigo Dani G Mori-go Dani G Estamos aí, estamos aí Vem representar um grupo aqui do bairro da Boa Vista, os FDR E para começar, nada melhor que uma musiquinha O que é que tu achas Dani? Vamos é isso Estamos aí? Estamos juntos? Bora E aí Dani G, mais um mês Mais no puto D No bem, no bem FDR na casa A família vai brincar Hoje aberto, mano, cuidar O povo é espigado O tênis X de finhas, mano Pronto com ter rabo Por isso Tomando som de vida Com quem leva Fazer de boa na galera Sem ninguém pêveja Esta foi hoje uma boa Pra gata banhão Diga Fica ligado Miki Sada Flau Esse cara Está de alunada Pra morrer Que está de um pau Um casa Um carro Loguita de interesse Daquias mal documentos Ninguém Pra Fortaleza Queria mais um dia Que mim Um gato esquece Foca na boca E ainda foca na mim Está pra meu amigo Mas é tudo Chupa bi Cradiga na dor Mas só sonha Cada tiga Taduga bola Ajuda a minha família Hoje o aberto Mãe Tanto de biju É na carlade Hoje o aberto Ela é na carlade Mãe de biju Ela é na carlade Hoje o aberto Ela é na carlade Hoje o aberto Ela é na carlade Já está no ar, já está no ar. Já está no ar. Está alguma palma de tudo. Já chega quem é quem é e quem é que é protaqueiro. O mundo está partido, o povo aqui é verdadeiro. O que é de mel, o também basta vir de esquerda. Hoje é perto da jogada, faze que bom na talada. Junto de rapaziada, pega vídeo, faze para. Palavras começa a espalha e não começa a desgada. Chupa vida, tapamada, manhamonho, se trata a acção. Hoje há uma batida e outra fugir, desgraça. Chupa vida, tapamada, manhamonho, se trata a acusação. Chupa vida, tapamada, manhamonho, se trata a acusação. Chupa vida, tapamada, manhamonho, se trata a acusação. Hoje há uma batida e outra fugir, desgraça. 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 Grande, grande Dani, como é que é? Então vamos lá começar aqui a nossa entrevista. Estás bem? Estás à vontade? Já, estamos aí. Então fala-me um bocadinho desta música. Porquê que escolheste esta música? Hoje é aberto. Estava em casa para criar uns beats e recebi uma mensagem do Puto D. E mandou-me um tema. Hoje é aberto. Fomos para criar um beat. Pensamos o que se está a passar na sociedade. Escrevemos e é isso. É, na sociedade temos de estar sempre de olhos abertos, não é? Olhos abertos, sempre. É isso mesmo. Já agora, só para perceberem, só está aqui o Dani, porque infelizmente o espaço do nosso estúdio não é assim tão grande e por causa destas medidas que temos atualmente, não conseguimos trazer todos os elementos, mas prometo que aqui em umas próximas edições vamos começar a trazer-nos cá ao próximo o Puto D e depois vamos trazendo os outros, não é? Ok. Vamos dividir aqui esta pequena entrevista em duas partes. Primeiro vamos falar a ti e depois já vamos aqui ao vosso grupo, aos FDR, está bem? Então Dani, diz-me lá, já agora para te apresentares, quantos anos tens, onde é que moras, o que é que fazes da vida? Tenho 17 anos, moro no Barro da Boa Vista, canto, estudo e jogo à bola. Jogas à bola? Jogas à bola, sempre. Que bom. Qual é que é o teu objetivo de vida? Onde é que tu pretendes chegar no futuro? É ser jogador de futebol? É ser músico? O que é que já pensaste nisso? Eu sei que tu ainda és muito novo. Minha primeira opção sempre foi o futebol. És o futuro Cristiano Ronaldo aqui do... Exatamente isso. É. Muito bem. Diz-me, para além disso, imaginando que tu até tens o futuro na carreira musical, que eu acredito que tenhas, tu e o resto do grupo, eu sou um dos fãs dos FDR, já vos disse várias vezes, qual é que é o objetivo? Onde é que vocês querem chegar? Neste caso, tu, primeiro. Onde é que tu queres chegar em relação à música? Sempre tive um objetivo, que é chegar a Lunes. É pisar palcos. Criar estúdios. É tipo o Mel Arena. Assim, é. Muito bem. Trabalhar, por exemplo, com o grande Sam Daquite, se calhar. Já sabes, ele é o patrão disto. Já agora, qual é que é o teu ídolo musical? Quem é que é aquele cantor que tu, todos os dias, ou quase todos os dias, vais ouvir as músicas dele e estás sempre ali a par? Minigod. É o Minigod. Ah, se calhar o Minigod vai ver isto. É bem provável, ou não? Talvez. Talvez. Vou-te fazer esta pergunta, já estou a imaginar qual é que é a resposta, mas se pudesses fazer, até vou complicar-te, se pudesses fazer dois feats, com quem é que tu fazias? Um, de certeza, é que há de ser o Minigod. E quem que era o outro cantor que te gostavas mesmo de partilhar um ganda palco ou uma música com ele? Gonças, 503. Muito bem. Então, tens de dar o toque, ele vem aqui ao estúdio e a gente faz acontecer, ou não? Claro. Muito bem. Então, diz-me uma coisa, que impacto teve a música na tua vida? O que é que a música mudou a tua vida? Trouxe-me mais amizades. Muita coisa. Palavras. Palavras da música. Descobri agora. Não sabia antes. Sim. As amizades são mesmo importantes, não é? E eu já vos conheço há alguns anos, desde putos mesmo, e lembro-me de sempre vocês andarem juntos e é isso mesmo. Disto na vida é o importante, uma das coisas mais importantes na vida é mesmo a amizade. Quais são os teus óbvios? O que é que costumas fazer para além da música? Jogar a bola. Só? E jogas a onde? Sacro-venense. Muito bem. Então, e imaginando-te que a tua carreira futebolística dá e o salto, por exemplo, em Portugal onde é que tu gostavas de jogar? Benfica, há sempre. Ah, nisso não podia falhar. Se tu tucesses Sporting, eu expulsava-te agora do estúdio. Muito obrigado. E imaginando, tu dás o salto, vais para o Benfica e depois um dos tubarões europeus querem te contratar. Quem que tu escolhias? Aquele mesmo, o teu clube de sonho? Real Madrid. Real Madrid. Muito bem. Ainda estás na escola? Estou me decimando de estudo, terá um curso de mecânica em Belém, Pina Manico. Achas que o estudo é importante, não é? É essencial. É essencial, muito bem. E principalmente aqui na tua área, também na área musical, é importante ter estudos, que é a maior parte dos artistas, sejam rappers, sejam outros artistas, leiam muitos livros, têm de ler muito para encontrar novas palavras, novos significados nas palavras, não é? É. É por isso que é importante. Ainda bem que andas na escola ainda. Sim. Isso é muito bom. Então estás a tirar o curso de mecânica e gostas do curso que estás a tirar? Gosto. É? Então se tu de correr mal, pelo menos, consegues ir para mecânica ou não? Assim. É? Tem jeito para isso? Mais ou menos. Mais por assim. É? Ah, eu não tenho jeito nenhum. Se eu tiver um problema, já sei a quem é que eu vou ligar. Quando é que percebeste que querias ser cantor? Quando é que deu aquele clique de, ah, vou ser cantor? Foi. Estávamos todos juntos. E estavam todos a dar freestyles. E eu ali parado a olhar para eles. Então decidi cantar também. Olha. Deixa-lhe ali um ganda freestyle. E eles gozaram-me contigo ou apoiaram-te ou ficaram mesmo daquela de boca aberta, tipo... Surpreendias. Eu me paro, é. Ah, este gajo sabe cantar e estava aqui calado. Ganda-selha. Quem é que ficou mais surpreendido? Puto D. Claro, tinha de ser, não é? Mais louco. Fez logo aquela cara dele, tipo, boca aberta. Ai, o que é isto? Muito bem. Diz-me uma coisa. Em relação ainda, também, já que estamos aqui no estúdio, em relação à parte musical, a tua família apoia-te nesta tua carreira musical? Gosta daquilo que tu fazes? Não gosta? O meu pai, o meu pai gosta. O meu pai é o meu fã. Mas a minha mãe, no início, tinha medo, como desencampear-se faz para o mal. Mas isso é normal. Toda mãe quer o bem para o seu filho. Mas com o tempo que começou a gostar, você já sabe as músicas de cor. Olha, pois isso é, infelizmente, porque as pessoas ficam sempre, associam o rap a algum tipo de violência, drogas, etc., não é? Mas não é isso. O rap é uma forma de expressão, não é? É aquilo que vocês sentem também aqui no bairro e noutros sítios e põem por escrito e cantam. É isso que tu achas também? É isso, é isso. Então vamos aqui passar para, agora para falarmos um bocadinho sobre os FDR. Primeiro, FDR quer dizer o quê? Filhos da rua. Filhos da rua, muito bem. Então esse nome apareceu de onde? Nós éramos as minibachas, andávamos sempre juntos e com o tempo, os nossos melhores momentos foram na rua. E com o tempo decidimos meter FDR. Filhos da rua, não é? Muito bem. Então quem são os elementos dos FDR? Para além de ti? É o Put-D, Jungle MC, Steve-O-D e Kif-G. Muito bem. Eu estou a fazer estas perguntas, mas também já os conheço, não é? Bem, de vez em quando veio-me aqui massacrar a estúdio. Não, mas tem mesmo um grande potencial, eu já vos disse isso no último concerto. Não é por acaso que eu falei com alguns artistas conhecidos, vieram cá e disse, vá, vocês têm de ver este disputo, este disputo se rebentam tudo, ainda por cima ao vivo esquece. Foi mesmo um dos grandes momentos daquele concerto. Em relação, enquanto grupo, quais é que são os vossos objetivos no grupo? Pisar vários grandes palcos juntos. Criar estúdios. Tudo. Não sei quantos concertos é que vocês deram, mas qual é que foi aquele concerto que vos marcou até agora? Foi o BBVA de Terce, foi o nosso primeiro concerto juntos. Foi no ano passado, não é? Foi. É isso mesmo. Já agora, antes de passarmos para a última música, porque o tempo já está ali perto do fim, quem que escreve as vossas músicas? Cada um escreve a sua letra, já. E depois juntam-se e tal? Depende dos beats. Vemos quem é que se encaixa melhor no beat e cantamos, já. Muito bem. Então, se calhar, antes de passar para a música, qual é aquele conselho que tu podes dar aqui aos putos do bairro? Estudar, sonhar sempre, tudo é possível. É isso mesmo, é estudar, miúdos, estudar. Vamos passar aqui a outra música, qual é a música que escolheste? A caminhada. A caminhada. É a vossa caminhada juntos, não é? Sim. É? Então vamos a isso? Vamos. Bora lá. Gê, Dani G, puto D. Na caminhada, caminhada. Grande abraço, puto D. Steve G. Márcio, Django. Estúdio da Boa Vista, FDR, presente. Hoje já machi mais um dia que não está na luta, naquele vida puta, é só subi julgando, faz um esforço luta. A minha mãe me ajuda, vem caminhada concentrado, é só subi julgando, faz um esforço luta. Hoje já machi mais um dia que não está na luta, vem caminhada concentrado, sempre é buba puta. Não está na via, não está na comando, na cada passo concentrado junto das minhas mãos. Não está na via, não está na via, não está na via, não está na via, não está na via. Na caminhada, cabo, olha para trás, siga o caminho humano, puta ser capaz. Na caminhada, cabo, olha para trás, siga o caminho humano, puta ser capaz. Na caminhada, passo a passo, está jovem para frente, pensamento positivo, um dia não está chegando lá. Eu sabia que o mundo quer que dê, você tem que manter focado para coisas batadas. Futuro Atachiga e sua mamãe pode ajudar. Vou pôr bufão as tropas na bu caminhada, está atrasado a vida e fudeu bufezada. E seu primo empocado na eslonga caminhada, FDR na família, prado, pano, ser distrada. Não está subindo a vida, sempre conectado, entende muito humano que gosto e está mascarado. Está falando mal de mim, está fingindo a minha soldado, e cu que é otário, mas não está posilado. Só quem é que é real, que está levando a minha pedra, que está longa mão, e está lida com respeito. E na China, gueto, permanece na minha gueto. Se subir na vida, nunca te esquece de minha gueto. Para a moda foi gueto, que dá tudo que tem hoje. Está agradeço a minha mamãe para tudo que é fazer para mim. Para a moda, se que a era, ela hoje está bandida. A caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. A caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. Mano, puta ser capaz. Mano, puta ser capaz. Mano, puta ser capaz. Na caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. Na caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. Na caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. Na caminhada, cabo, olha para trás. Segui o caminho humano, puta ser capaz. Mano, 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 prosecutors, uma notícia triste e queria deixar em nome em meu nome em nome do Retrocas e do BBV Studio os sentimentos à família aos amigos e aos fãs do MotoGR tamo juntos até para a semana E aí Legenda por Sônia Ruberti